Fala rapaziada, salve, salve, Pimpiloro aqui, mais uma vez recadinha aí da ABC Game aí, uma plataforma aí incrível aí de apostas com jogos esportivos, cassino e muito mais. Pra você aí que quiser participar, tem vários jogos aí, a gente tem o Crash, a gente tem o Limbo, a gente tem Roleta, tem Coin Flip, Tower Legend, aproveita essa variedade aí gigantesca de jogos. Mais de 3 mil jogos aí na plataforma, entre cassino e slot, sem falar em quem curte apostas esportivas, dá pra apostar em escanteio, gol, quem vai vencer, enfim, são várias opções aí de apostas aí também. Lembrar também aí pra rapaziada que a ABC oferece aí um free spin diário aí pra quem quiser dar aquela brincada ali, tem vários prêmios ali. Rapaziada, lembrando que é uma plataforma aí pra maiores de 18 anos de idade, vou deixar o link fixado nos comentários aí com o meu cupom de desconto, pra você que fizer o seu cadastro e utilizar meu cupom, botar o primeiro depósito vai ganhar um bônus maneiro. Não se esqueça de jogar o Crash Game, que também é muito massa, muito divertido, demorou, e é isso aí, bora pro vídeo, valeu BC, valeu rapaziada, tamo junto, idade, idade. Vai quebrar a banca na tip mais tarde só, por enquanto eu vou jogar só o Luckyzinho, tenho que gravar uns vídeos pro YouTube, que aqui. Será que se eu lançar um Rengar aqui vai ser crime demais, véi? Eu acho que se eu pegar Rengar eu vou trollar, mano, acho que eu vou lançar um Echozinho da massa. Echozinho de cria, chat. Começar a noite. Eu vou ajudar você, mano. Você precisa de ajuda. Não, você precisa de ajuda. Eu sou seu amigo. Mano, se eu falar que eu acho que eu tô voltando a gostar de jogar long, véi. Vocês acreditam? Ou será que é melhor eu procurar um médico? Um amigo que está se atingindo, tem um saco. Olha o primo ali. Voltando para ir para atingir. Ah, o Salas vai estar aqui, véi. O sapo. Música Luba bem, eu ainda falei que sou muito burro. Mano, qual é minha doença? A minha vida foi merda. A minha vida foi merda na sua vida. A minha vida foi merda. O que é isso? Tem que parar de correr! Zaun é o futuro! Eu acabo! Descobro! 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 Um inimigo foi salvado! Vem me! Não se liga! Nunca vai! Descobro! 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 Eu gostaria de fazer erros do que fazer nada mais. Descobro! Descobro! Um amido tem sido encontrado! Descobro! 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 Vem! Eu sou desesperado. Eu sou desesperado. Toma. Receba. Receba o poder. Dorminando-se. Toma! Sempre olhou! Oeste é o melhor. Pode vir. Você vai fi. Vou ir. Acha! Oeste é o melhor que eu quero. Tem uma liga. Eu sempre amo. Está todo mundo. Ah... A sua equipe tem a fechar o pedido. Campeão! Tome! Tome! Que apanagem. Amém! Tome! 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 Seus alunos foram subidos... inestimáveis! O que é isso? Se há limites, eu ainda não encontrei. O que é isso? Haha, então toma o quadro do ping Ai Tá ali No prato o ping é rei, porra Respect the king Em terra de prata, ping é rei Sai da casa do Lord Semi Não tô aqui ainda 45 de ping no NA Quebra Quebra Calma Nossa, malpente Redu o guarda O que? Quebra Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri